Eu não sei se são os seus olhos ou a noite do céu, olha Eu não sei se são os seus olhos que me fazem me desechar Só sei que estou apaixonado, não sei mais o que fazer Tudo que faço na vida é só pensando em você Vem, Rosana, vem correr Tudo é mesmo nada sem você Vem, Rosana, vem correr Vem, Rosana, vem correr Vem, Rosana, vem correr Eu não sei se são os seus olhos ou a noite do céu, olha Não sei se são os seus cabelos que me fazem me desechar Sempre estou apaixonado, não sei mais o que fazer Tudo que faço na vida é só pensando em você Vem, Rosana, vem correr Tudo é mesmo nada sem você Vem, Rosana, vem correr Tudo é mesmo nada sem você Vem, Rosana, vem correr Tudo é mesmo nada sem você Vem, Rosana, vem correr Vem, Rosana, vem correr Tudo é mesmo nada sem você Vem, Rosana, vem correr Tô né Jesus